E aí E aí E aí E aí E aí E aí É verdade, leva de trás! É verdade! Leva da África! É a primeira coisa que eu engatei! É, falou! Foi! É! É, leva de calma lá! Ó! É! É! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, aí já tá tudo bem É, tira de vergonha Primeiro forte Essa é a nossa O meu gato é O meu gato é O meu gato é Tem morado Ah, tem nada a fara de passar Ah, é Ah, olha a posição É, tira de vergonha É, tira de vergonha A pinhada dele Vai pular Mas ela se vê Que ela se vê na minha cidade Ela já se vê na minha cidade Tira